e fala galera do canal beleza mais um vídeo hoje é uma quinta-feira é dia 3 e eu vou mostrar hoje para vocês como de sempre né a primeira partida do carro e saber o que é que tá aceso ali no carro eu vi que um vídeo depois do atoleiro ele tinha se apagado as coisas tinha voltado a 4x4 até onde eu me lembro né parece que eu fiz um outro vídeo que continua aceso e a 4x4 ainda está indisponível mas vamos fazer um agora um vídeo atual né vamos fazer um vídeo atual ontem aqui eu fui a fortaleza o para-choque que tá assim né tô com vontade de passar um alicate de bico para cortar esse aqui fora logo alguns inscritos disse que é melhor deixar assim mesmo para a próxima aventura mas eu vou procurar se dá para comprar tô achando ruim esse frete de 300 e tanto e negócio de combinar com vendedor eu gosto de comprar quando já tá lá a opção já o frete e paga e vem né esse negócio de combinar com o vendedor eu fico meio cabreiro e eu vou dar uma pesquisadinha lá se der para me comprar eu guardo vou deixar para próxima mesmo como como os inscritos disseram né deixa gente ir para próxima aventura vamos usar à vontade quando eu tiver sem vídeo vamos fazer esse martelinho de ouro tem aqui ó esse daqui que o cara tá vendo o cara lá do do motor de arranque amassou aqui certeza foi ele não gosto de acusar não mas eu tinha visto será que foi empurrando lá na lama também mas como eu eu mandei o carro lavar e chegou brilhando eu tinha visto eu acho que eu tinha visto né eu tinha percebido quando chegou da lama eu fui olhar né sujo quando chegou do lava jato limpinho eu olhei até onde eu me lembre bom tá aí né tá esse negocinho aí ó não acho ruim não é mais um vídeo para nós levando o martelinho de ouro fazer aqui e aqui que há muito tempo tava eu tô pensando em deixar tudo assim mesmo e bater com força e e usar como um jipe de verdade é mas é vídeo para nós né deixa aí o que mais tem um aro aqui que eu tô pensando em fazer até agora e por dentro ele tá com com a lombadinha pouca né parece que o bebê alinhamento ele não sei e não sei se é esquentada roda eu tô com vontade de colocar ela para trás que ela também tá um bucho e deixa eu ver se eu pego com a mão bom vamos dar aqui a primeira partida do carro eu faço um giro aqui dele e mais ver o ar condicionado fica pingando aqui ó tá só o lolo e vamos ver a luz de injeção e o 4x4 e aí fez a leitura só um toquinho eu acho que a gente tem que segurar a chave né mas e não pegou aqui no deu um estalinho lá e deu uma pelo menos pegando né antes era de 17 partidas para pegar uma vez vamos dar o crédito aqui que a catraca tá sentando lá eu também não né eu lembro dessa ideia de 2012 quando ela saiu da executiva para esse modelo novo ela tava lá no salão do tá com um estacionário né era uma novidade isso aqui você tinha que fazer só isso aqui ó eu lembro que eu chegava lá e não fez de novo vou segurar agora aí ó deu um deu tipo um chute lá aí depois que pegou não sei se o som você vai dar para perceber aí não tá 100% já pegou segurando ela pega legal agora nesse nesse sistema aqui de pegou também a pessoa eu já peguei a tampinha do motor né e eles esqueceram também eu não ia filmar só isso eu já peguei a tampa o fio aqui eu isolei falta só vou pegar a fita isolante agora parece que tiraram a bateria a mulher já regulou ali o horário não sei nem se tá certo eu tô desleixado tava marcando lá um de um a data né e a hora tudo errado é daqui a sirene muita gente pergunta se é um peixe não sei o que lá eu não vou ter vindo conheço eu sou interessado também colocar aquelas aquelas antenas de de caminhão não sei como é que ele não sei como é aquele negócio não alguém puder explicar o valdine felix que é bom né na explicação como é aquele rádio é um quilômetro de distância de um caminhão pro outro como é a frequência é igual aquele rádio de de parapente né de asa delta que o pessoal usa como é que é alguém explica aí quanto é também aí ó usar assim agora depois se eu tiver sem vídeo eu vou fazer esse martelinho aqui mas é chato né pessoal ó o cara deixa um carro no um usuário normal né uma pessoa que tem só um carrinho e quer zelar deixa um carro num canto desse olha como é que vem tá vendo aí vou tentar mostrar aqui eu sei que já viram tá aí o lombo na imagem aí tá vendo ali vou abrir de novo que eu vou isolar aquela perninha do fio sim eu nem olhei a aí já apagou de novo o motorzinho tinha um motorzinho amarelo aqui que é do motor ou da injeção né bora ver a 4x4 agora a viagem ontem ó trezentos e... e cinquenta e dois quilômetros quatro quilômetros quatorze ponto seis com litro isso ontem ó já rodei aqui hoje é três vocês vão ver pra vocês hoje vai ser lá pra dezessete né de dezessete onze horas vocês vão ver esse vídeo eu acho se eu não me engano bora ver a 4x4 agora pegou pegou que coisa boa né ó sand mud quero até vou até dar uma saída aqui com a 4x4 ligada vou ligar aqui debaixo ligar o o sand que é o areia né eu quero dar uma volta pessoal porque vocês viram aí no vídeo passado o cara colocou o macaco do carro na o cara colocou o macaco do carro no eixo ali do diferencial deixa eu dar até um girozinho aqui no diferencial dele o legal o legal com essa 4x4 você pode fazer o giro né na s10 ela ela se amarra todinho e o pai já tá ali na porta o turbina massa viu gente o renegade ele não se amarra tanto não ou nada o volante é top é grosso o carro é perfeito se o canal tivesse o o dinheiro dos outros canais né cem mil por mês já estaria com o assistente advento pra vocês ou o compas o pneu mud né tá aí tô dando um giro aqui só pra pra 4x4 dele o diferencial tipo né pra não voltar ficar ruim de novo deixa eu colocar de ré que eu fiquei receioso nunca mais aguardei ele de frente porque se a bateria der pau né ou motor de arranque aqui aí a chupeta não alcança lá na frente se for preciso colocar a s10 na 10 minutos já quando se tem conteúdo é bom viu quando não tem a gente fica embromando embromando pra passar 3 minutos e a hora não passa tá aí galera quando eu saí da trilha do último atoleiro ele ficou o motor aceso e a 4x4 disponível por 2 dias depois que lavou parece que ficou bom aí parece que tem um vídeo né que eu comentei como eu disse também já tinha esquecido não sei se eu já comentei que voltou a ficar ruim tava a luz amarela acesa vocês perguntaram também e a 4x4 voltou a ficar indisponível né e agora ficou normal de novo repetindo saiu da toleiro passou 2 dias disponível lavou voltou aí parece que um outro vídeo voltou que os inscritos comentaram voltou a ficar ruim e agora voltou a ficar bom novamente apagou a luzinha e 4x4 ali acendendo ó leve no lama bem rápido e dei uma voltinha aqui só pra tipo desengrenar alguma coisa né pra não voltar de novo a ficar ruim pois é e eu vou olhar o para-choque se eu achar um frete lá legal alguma coisa eu vou tentar comprar e guardo não vou colocar mesmo assim eu ainda penso num troco e eu quero dar o troco com o mesmo pneu mas não adianta né gente se eu der o troco com o mesmo pneu comprando corda né já levando a S10 logo também mas eu acho que ali não passa não gente eu já entrei sabendo com o pé fundo já com controle de estabilidade desligado moda areia que é a rotação mais alta aí o pessoal é foda se eu botar o pneu vai dizer ah é só passar por causa do pneu a pessoa a pessoa não quer aceitar o renegade entendeu é horrível e a partida do motor de arranque foi isso aí ó deu aqui umas duas vezes um de novo pronto ó ficou normal tipo esquentou agora tanta partida ficou com esse somzinho né e a turbina é massa ó ó tá aí ó tá pegando agora só num toquinho ó de novo deixar o ponteiro ler que muita gente não gosta eu nunca esperei daquilo ler não ó achou de bola tá vendo o somzinho bem robótico e olha a turbina né tá dando de novo ó a primeira partida ela vocês viram né que ela enganchou e agora ficou boa pronto galera tá aí funcionando a economia de 14 pontos não vou mais ligar não o celular tá doido aqui vibrando cada partida que eu dou o celular dá uma notificação tá aí o capo ficou com esses dois amassadinhos ali vai ser um dos próximos vídeos lá no Breno martelinho de ouro não sei se eu vá hoje coisar esse negócio do aro eu acho que eu vou né daqui a 5 dias praia e eu tô fazendo vídeos aqui pra compensar né que eu vou passar uns 4 dias lá fora com certeza vai vir uns 20 vídeos vai ficar bem um mês à frente quando eu chegar né vai ser 11 12 13 duas noites e três dias deve ser uma sexta sábado e domingo é isso sexta cedo né o dia o dia de sábado e o dia de domingo e a noite é a noite de sexta e a noite de sábado domingo de noite eu tô chegando aqui 8 horas da noite e uma palinha rápida aqui nesse 10 aí ó perfeita lindaça o capô o paralama aqui voltou o brilho um pouquinho ela tá fosca mas a lama saiu né tem tipo uns risquinhos ela foi teve uma pintura aqui também não tá tão boa fazer o que né qualquer momento ele tá passando pra frente do mais ela foi pintada bem aqui assim um pouquinho aqui e essa porta tá um pouquinho escura e esse estribo aqui meio machucado e a lanterna ali atrás quebrada né quatro anos todo ensacadinho tem uma água aí hoje teve conteúdo né pneuzão de fábrica da casa o celular tá um som tão incrível que deixa eu mostrar até parece até que o pneu tá rachado aqui do Renegade um outro escrito falou que roda 10 mil quilômetros parece que roda muito né só rolando pelo menos esse de trás o da frente como eu disse ele tem muita função né ali é só rolando e aqui é 4x4 mas aqui ele recebe mais freio né que ele empina assim tem o giro na curva né e a tração é um pouco mais aqui eu vi um vídeo da Jeep que o cara falou que ele é 4x2 aí quando ele inclina na curva né qualquer coisinha uma lamazinha uma inclinação ele já ativa a traseira automaticamente aí da 4x4 eu já expliquei né o Valden de Félix deixou aí um comentário aí eu fiz um vídeo o modo lama é 40% na frente 60% atrás um exemplo eu não lembro mais cada modo tem uma porcentagem para frente ou para trás o rock é 50-50 esse lock também é 50% pelo que entendi eu tô usando só o lock agora talvez o modo areia por diversão porque a rotação dele eu acho muito bruta esqueceram ali uma uma tigela ali de copo descartável ali na porta tomadinha 12 volts é bom bom galera finalizando o vídeo tá aí né 4x4 funcionando resumindo o motorzinho amarelo ali saiu da injeção aqui continua continuou meio tá menos não dá para perceber assim a 1 metro tem 2 amassadinha aí e o aro e o para-choque espero que tenham gostado do vídeo e vamos ver o que que vai acontecer né quais são os próximos vídeos com certeza vai ser o do ar agora e é isso aí a gente se vê na próxima muito obrigado 2150 inscritos mais ou menos não sei como né falou pessoal e aí e aí e aí e aí